Resolvi colocar frente a frente as duas melhores máquinas de acabamento que eu já usei. Tô falando da Babyliss SnapFX e tô falando da gama Cyborg. Acabamentinho que brava demais ganhou. Temos aqui a máquina do ano de 2022, fértil da máquina do ano de 2023. E eu acho que é válido fazer um comparativo, já que são máquinas que dividem a galera qual é melhor, qual não é. Então eu vou dar aqui minhas opiniões sobre as duas, não é uma escolha fácil, ok? Eu tenho muito pra falar no vídeo de hoje. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e dar o like. Isso ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo aqui pro canal, beleza? Confere, não custa nada, um minutinho, tu já confere se tá inscrito aí, beleza? Bom, gente, vamos comparar as duas, tá? Como eu disse, esse ano de 2023 que passou, né, eu dei máquina do ano pra gama aqui. Porém, eu fiquei muito em dúvida, né, qual que eu ganharia. E são duas máquinas muito, muito boas. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que é muito válido a gente poder fazer um comparativo das duas. Porque dependendo do quanto tu me perguntar, eu posso uma hora falar com a Snap. Outra hora eu posso falar da gama, porque elas são bem diferentes. Então é importante um vídeo dividindo as duas, mostrando as diferenças. Porque pra alguns barbeiros vai poder comprar sem dúvida nenhuma qual que ele prefere, tá? Aqui eu vou falar sobre a Snap FX, mas vale lembrar que tu pode substituir a Snap FX por qualquer esqueleton que venha com essa lâmina Black DNC 2.0. Então qualquer esqueleton que venha com essa lâmina vai ser a mesma coisa que a Snap. Já que a Snap, o diferencial dela é a bateria removível e não o conjunto em cima. E sim, a bateria que remove aqui, beleza? Deixei isso claro? Então bora comparar as duas máquinas. Bom, bora falar sobre o kit das duas, ok? O kit das duas é muito bom, porém o ponto aqui vai pra Ciborgue, tá? A Ciborgue vai ganhar o ponto no quesito de kit. Porque eu acho que o kit dele é um pouquinho melhor, vem com aqueles negocinhos pra te poder regular a lâmina. O protetor de lâmina é muito legal. Vem com base de carregamento que é muito positivo. Então eu acho um kit melhor. Ah, mas a Snap vem com as baterias. As baterias eu não vou considerar. É kit, mas eu não vou considerar do kit. Eu vou considerar lá na categoria bateria. Mas ela vem com essa base que é muito bonita. Realmente é sensacional. Porém o resto não vem com muita coisa, né? Enquanto aqui a gente vem com aquela pecinha pra poder regular. Vem outras coisinhas. Então o ponto vai pra Ciborgue. Gama Ciborgue em carregamento de kit. Mas por muito pouco, porque o kit da Snap é brabo também. Sobre a qualidade de construção, temos duas máquinas muito, muito brabo. Deixa eu botar uma bateria aqui, senão ela fica muito leve. Parece que ela tá sem nada na mão. Sobre a qualidade de construção, mano. Temos duas máquinas que são brabas demais, tá? A Ciborgue escolhe algo mais de metal. Então ela é toda, toda em metal. E a Babyliss não. Ela é plástico, porém é um plástico de extrema qualidade. Extremamente durável, que a gente já conhece. Que dura anos, isso aqui é brabo demais. E muito bem encaixada com parte sem borracha aqui. Mano, é muito bem construída. Tem essa parte aqui que tem o ímã, que é sensacional. Cara, nesse quesito, cara, eu acho as duas maravilhosas. Eu diria que a qualidade de construção são muito boas das duas, porém é inegável, né, gente? Inegável que aqui a gente tem uma máquina com esse LED aqui. Ela é toda de metal. Então, qualidade de construção, o ponto é pra gama Ciborgue. Ela tem mais qualidade porque ela é toda em metal. Isso acaba dando pra ela uma resistência. Eu posso jogar essa máquina no chão se eu quiser, que eu sei que ela aguenta. Aqui é plástico, né? Não sei se eu derrubaria no chão com tanta tranquilidade. Sobre design, aí eu acho realmente que a gente pode discutir pra sempre aqui qual que é mais bonita, qual tem um design mais elegante. Essa daqui vem com esse LED aqui embaixo, aqui vem com LED marcador de bateria aqui e vem também o botãozinho iluminado. Porém, escolhas de design, eu acho que uma da Snap é um design muito louco. Eu acho sensacional essa parte que retira aqui daqui, ó. Consegue fazer a limpeza do motor ali. É uma escolha de design e de projeto muito legal, muito prático pro dia a dia, a parte do poder retirar a bateria. É uma escolha de design, querendo ou não, do poder ter uma máquina que nunca vai ficar sem bateria. É uma escolha de design muito inteligente. Então, nesse quesito, claro, não é design de aparência, isso aqui entra na questão de bateria. É muito complicado, né, tu poder avaliar esses pontos. Mas eu acho a Snap uma máquina muito mais bonita também do que a... Eu não acho feia a Ciborgue, tá? Mas eu acho a Snap mais elegante, assim. Não sei explicar, tá? Duas são muito bonitas, mas eu vou dar o ponto de design pra Skeleton, pra Snap, FX. Porém, a Ciborgue não é feia, tá, gente? Ela só parece um mini vibradorzinho, tá ligado? Mas não é feio. Eu acho bonitinha, mas eu acho que essa aqui é muito mais bonita. A minha cor aqui é bem tranquila, né? Uma cor bem discreta, mas tem várias, várias cores. Tu pode comprar dourado, roxo, verde. Enquanto a Ciborgue só tem essa opção prateada, que eu não sou muito fã do prato. Tudo bem que essa cor aqui é simples também, mas a Babylist dá várias opções de cores bem mais interessantes. Então, o ponto do design vai pra Snap FX. E no quesito de ergonomia, o encaixe na mão, eu acho as duas maravilhosas na mão, tá? O encaixe é muito bom. A visibilidade das duas é muito bom. Temos uma vantagem aqui de ergonomia levemente pra Ciborgue. Muito leve, tá? Muito leve mesmo. Porém, eu não consigo dar o ponto só pra Ciborgue. Eu vou dar o ponto pras duas. Porque aqui a gente tem um design consagrado em quesito ergonômico, né? Todo mundo imita isso aqui porque funciona muito bem. É uma máquina muito bonita, muito grande na mão. Encaixa bem. Ela tem esse formato já que em máquina de corte eu não gosto, mas na máquina de acabamento funciona muito bem. E a Ciborgue tem um encaixezinho na mão, uma máquina bem menor. Muito gostosinho. Mano, ambas são excelentes em quesitos ergonômicos. São muito confortáveis. Então, ponto pras duas. E sobre o peso, temos aqui a Ciborgue, por ser toda de metal, uma máquina mais pesada. Então, o ponto vai pra SnapFX, porque ser em plástico, torna ela mais leve. Então, aquela vantagem ergonômica, talvez, que essa aqui tem, se perde no peso, né? Essa daqui é bem mais leve. Então, ponto pra Snap no quesito peso. Agora, vamos falar sobre lâmina, ok? Lâmina. Temos aqui a DLC 2.0 versus a X-Pro, que vem aqui na Ciborgue, ok? Mano, dá pra ver diferenças nas duas. Aqui a gente tem na Ciborgue uma lâmina mais aberta. Temos uma lâmina que tem mais entrada pra cabelo e aposta num zero gap muito brabo, que tu consegue colocar com aquela pecinha que vem aqui. A Snap também vem uma abertura boa. Uma máquina que engasga pouco também, com muita, muita precisão. Ambas têm muita precisão. Então, vamos avaliar os dois quesitos da lâmina. Lembrando, a máquina de acabamento sempre avalia dois pontos na lâmina. Precisão e raspagem, tá? Em quesito de precisão, ambas são fantásticas, mas eu tenho que dar o ponto pra Ciborgue, porque a Ciborgue é a lâmina mais... O melhor acabamento que eu já usei na vida, cara. É muito, muito agressivo. Tão agressivo, tão rente, que tu tem que ter cuidado, porque ela machuca a cliente. Então, tu tem que tomar cuidado. Mas nesse quesito, mano, não tem como. Ponto vai pra Ciborgue. E em quesito de raspagem, pra fazer degradê, ponto também vai pra Ciborgue, porque ela é muito braba. Pra raspar, ela não engasga, coisa que a Snap, em barbas mais grossas, ela dá uma engasgadinha. Aqui não. Temos uma máquina que não engasga em nenhum tipo de barba ou cabelo. O que é brabo? Isso por quê? Porque ela tem uma abertura maior. Então, os dois pontos em lâmina vão pra Ciborgue, que ela é muito braba. A lâmina, o desempenho dessa máquina, é brabo. Ela é mais precisa do que a Babyliss e raspa melhor que a Babyliss. Em quesito de raspagem, a diferença é um pouco maior. Essa aqui engasga bem menos que a Snap. Porém, em quesito de fazer ali o risco, ambas são muito boas. É que essa daqui é sobrenatural e essa daqui é absurda, tá? Então, as duas são muito boas, porém, essa daqui ganha os dois pontos. Sobre potência, ambas vêm com um motor de 7000 RPM. Ambas muito fortes. Então, o ponto vai pras duas em potência. E no quesito bateria, aí não tem como, né, gente? Qual é a bateria que essa aqui tem? É uma bateria excelente, dura duas horas e meia tranquilamente ali. A Snap vem com duas baterias gigantescas que tu consegue carregar. É o grande diferencial dela, né? Tu tem aqui bateria infinita, basicamente. Se eu não chegar em 5, 6 horas de bateria, é muita bateria. Então, esquece. Esquece. Bateria, o ponto é pra Snap. É o grande diferencial dela, ok? Se aqui tu colocar uma máquina da Skeleton normal, que não vem com a bateria removível, seria empate. Então, tu poderia dar mais um ponto aqui pra Cyborg, porque daria ponto pras duas. Mas, como é Snap, que eu estou avaliando, o ponto vai pra Snap FX em bateria. Sobre o ruído, temos duas máquinas bem silenciosas, ok? Barulho muito, muito próximo. Temos um barulhinho mais agradável, eu acho, na Snap, é um pouquinho mais grossinho. Porém, a Cyborg é um barulho mais contínuo, porém, um pouquinho mais agudo. É a mesma coisa, não tem muita diferença. Então, ponto para as duas. E o placar final da Snap FX versus a Gama Cyborg ficou de quanto aqui, ó? 7 para a Cyborg contra 6 pontos da Snap. Mas aí, a gente avaliando os pontos individualmente, tá, gente? Eu avaliando aqui agora, de uma maneira, sem ser tão técnico, sem olhar isso aqui, isso aqui, eu vou dizer a real pra vocês, tá? Ignora que a Snap, imagina que é um skeleton com a mesma lâmina aqui, tá? Vamos lá. A Cyborg é uma máquina que é muito agressiva, muito rente, muito, muito louca, tá? É absurda. Então, eu recomendo essa máquina só pra quem busca extremo desempenho. Ela é tão boa que eu não consigo imaginar um barbeiro iniciante não arrebentando todos os clientes com essa máquina aqui, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que estar na mão de um barbeiro já com mais experiência. E eu já acho a Snap FX uma máquina muito mais versátil, tá? Ela perde um pontinho de precisão, mas ela é uma máquina bem mais confortável de tu fazer criança, tu consegue fazer muito mais coisa aqui, tá? Por mais que raspando não seja tão boa. Então, é uma escolha que não é tão fácil. Por mais que essa aqui ganhou em desempenho, eu diria que ela é tipo aquele carro de corrida muito agressivo que não vem nem com controle de tração, de estabilidade, nada. E que se tu der na mão de um piloto que não é profissional, você não vai nem controlar o carro. Vai sair derrapando, batendo em tudo, tipo um carro de Fórmula 1. Tu larga na mão de alguém que não é um piloto, nem vai conseguir controlar. Já a Snap FX, eu imagino como aquela Ferrari, aquele carro que é super poderoso, mas vem com controle de tração, vem com controle de estabilidade, tu consegue controlar melhor. É uma máquina mais versátil. Tu tem uma lâmina que é muito rente, mas que não machuca a pele. Então, tu consegue usar em mais cabelos, é mais amigável. Então, pra barbeiro que busca isso, vem na Snap. Eu recomendo a Snap pra mais barbeiros do que eu recomendaria a Cyborg. A Cyborg é muito high level. É muito pra quem busca esse extremo. Tão extremo que eu só recomendo pra barbeiros muito experientes que buscam esse extremo. Se não, vem na Snap que tu vai ter uma escolha muito mais segura, muito mais tranquila. As duas máquinas, pra quem quiser comprar, tem link na descrição pra comprar com o Beto da Azul Hub Barbers. Ele tem as duas. Clica ali e chama ele. São máquinas mais caras, mas eu acho que quem busca isso aqui não se importa. Tá procurando o alto nível mesmo. O link da descrição pra te poder comprar é via WhatsApp. Pode comprar com tranquilidade, tá? É a loja parceira do canal há muito tempo. Extremo desempenho, quero pauleira, Ayrton. Quero o mais agressivo que tem, o mais, o que risca mais. Vem na gama Cyborg. Ayrton, quero uma que risque muito também, absurdo. Mas que eu consiga usar uma criança, consiga utilizar no meu dia a dia com mais tranquilidade. Vem na Snap, tá? Que tu vai estar muito bem servido. A nova Skeleton também, que vem com a lâmina 2.0. Pergunta pro Betão qual é que vem, que ele te fala lá. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, dar o like. E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Espero que tenham gostado desse comparativo, que tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo, meu muito obrigado, valeu e fui!